Senhor, povo meu cano, faz de mim seu instrumento De louco, Senhor, levanto as minhas mãos A Ti entrego minha adoração Quebrança da minha vida Restaura-me Eu estou aqui Eu vim te adorar Eu vim te encontrar Eu vim te encontrar Eu vim te encontrar E se eu ouve o meu cantor Pode-me ser o instrumento E se eu ouve o meu cantor A ti Me entrego Me entrego Me entrego Te entrego Me entrego Te entrego Me entrego Te 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 entrego